Irmãos, irmãs, bemvenidos a esta jornada de sanação, uma jornada onde a nossa fé, o nosso creio será redoblado, é pensado que somente existe uma palavra que pode salvar os dolores ou problemas que podamos ter, essa palavra, cerrado dos olhos, fortemente, pensar em que cada parte que duela, a parte do problema, é repetir comigo, sanação, sanação, sanação. Meu amor, é uma jornada de sanação, não de ressurreição.